Os jogadores lá, é uma jogada típica do Anápolis, as cobranças de escanteio, o Ariel e também o Stéfano se apresentam E assim saiu o primeiro gol, contra o Goianésia na última terça-feira em Anápolis, na cabeçada do Vinícius Autorizou, pesou, Ariel fica com ela, Stéfano para a esquerda, dali ele bate, Tadeu, e o gol do Anápolis Gol, é do Galo, Eric Bahia, Cariza 9, na cobrança do escanteio, na jogada entre o Ariel e o Stéfano O índice de jogo, o Goiás começando em cima, começando com pressão, com duas mudanças feitas pelo técnico Glauber Ramos Mais um escanteio, esse comecinho aqui, nem dois minutos, já dois escanteios para o Goiás Perna direita, Felipe Bastos, a bola vai para o gol Gol do Goiás Nicolás, camisa número 9, o artilheiro subiu mais que a zaga do Anápolis, meteu uma cabeça nela E empata o jogo, aos dois minutos desse segundo tempo Lá em Morrinhos, no João Vilela, o Goiás que, na quinta-feira, faz partida isolada aqui, fechando a rodada É contra a jataiense, e olha o Anápolis com o João Vitor, arrancou o João Vitor, entrou Ali o João Vitor, no lance individual, a batida para o gol 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 do Anápolis Ele de novo Eric Bahia Camisa número 9 Aos 43 Desse segundo tempo de jogo, chega para matar a partida Boa Obrigada.